Bem-vindos ao Bulldog Nerd! Vão conferir agora os games mais aguardados do mês de abril, então fica ligado aí! Bom, e no dia 16 de abril vai sair o game Ano 1800 pra PC. E pra galera que curte game de estratégia em tempo real, fica aqui a dica desse lançamento, né? E o game vai se passar todo no século XIX, na época da Revolução Industrial, né? E a industrialização vai trazer aqui novas mecânicas pra essa franquia, né? Então a gente vai ter, por exemplo, greves, poluição, meios de transporte novos, né? Então fica aqui a dica desse game. Bom, e nesse mesmo dia sai o Final Fantasy X e XII Remastered pra Switch e Xbox One, né? E esse aqui é um dos Final Fantasys mais clássicos, né? Então a galera vai ter a oportunidade de conferir esse RPG clássico nas novas plataformas agora, né? Nesse dia a gente também tem o lançamento do World War Z pra Playstation 4, Xbox One e PC. E esse game, ele parece ser bem promissor, ele é baseado no filme Guerra Mundial Z, e a gente joga em terceira pessoa e vai ter que precisar sobreviver contra hordas e hordas de zumbis, né? Ele é um jogo de tiro, mas parece ter vários elementos de estratégia pra quem curte esse estilo também. E no dia 18 de abril vai sair o Cuphead pra Nintendo Switch, né? O game, ele deixa de ser exclusivo de Xbox One e de PC e vai agora pra plataforma da Nintendo, né? Eu pessoalmente acho que é uma plataforma perfeita pra esse estilo de jogo, é o tipo de jogo que eu gosto de jogar no modo portátil do Switch, né? E também é uma oportunidade ótima pra galera que não conferiu esse game, que foi febre na época de lançamento, conferir agora no Nintendo Switch. E no dia 23 de abril vai sair o Dragon's Dogma Dark Horizon pro Nintendo Switch, que é um RPG de 2013, mas a galera agora do Nintendo Switch vai ter a oportunidade de conferir agora nesse console também, que eu acho uma ótima opção. O modo portátil do Switch pra esse tipo de game também pode fazer uma galera aí comprar esse jogo e conferir esse RPG já clássico, né? Bom, nesse dia vai sair também o Mortal Kombat 11 pra PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. O Immortal 11 com certeza é um dos games mais esperados desse trimestre. Pelo que a gente já viu, ele tá bem violento e tá com uns gráficos sensacionais, então com certeza a gente vai curtir esse game nas nossas lives aqui no YouTube e lá na fanpage do Facebook. Então é bom até a Gabi já ir se preparando, treinando pra gente conferir nessas lives. Bom, e no dia 26 de abril tem o lançamento do Days Gone pra PlayStation 4, né? Que com certeza é um dos games mais esperados agora do ano de 2019, né? Eu cheguei a jogar um pouco desse game na Brasil Game Show do ano passado e eu fiquei bem animado. Eu tô bem animado com esse game, né? O visual dele tá sensacional, a jogabilidade tá fluida pelo que a gente viu até agora e o que eu achei interessante é que a gente vai ter que enfrentar várias hordas de zumbis ao mesmo tempo ali, então vai ter aquela tensão o tempo inteiro no game. E no dia 30 de abril vai sair Final Fantasy XII, The Zodiac 8 pra Nintendo Switch e Xbox One. Eu pessoalmente acho sensacional esses RPGs clássicos saindo agora pra consoles da nova geração, né? Então a galera que não conferiu esses games na época vai ter uma oportunidade de conferir agora também, porque são RPGs top demais, né? Bom, galera, o que vocês acharam dessa lista de games mais aguardados de abril que a gente preparou aqui pra vocês, né? Comentem aqui embaixo pra gente saber a opinião de vocês, deem um like pra dar uma força aqui pro nosso vídeo e não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Bulldog Nerd no Facebook e aqui no YouTube, segundas, terças, quintas e sextas, às sete e meia da noite. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho